Aí o que vai deixar, como que vai pra fazer o carro, né? Pra não aparecer, nem que nada, hein? Você falou com o Dona Real, do Maricinho Rosinho, que você não... É, holograma. Vai fazer também? Tem negócio de holograma, eles fazem. Isso, tá... O que é isso? Você me convidou ele pra deixar ele marcar, né? Pode até onde agora vai, irmão? Vai, me fala, cara. Olha! Eu aí, se eu tirar aí, eu... Tá bom? Tá, amanhã, se tá aqui, amanhã... Já... Vou viajar amanhã, talvez eu vou viajar amanhã bem aqui, ó. Passando a câmera pra fazer uma bola... Olha a capa! Capa de chuva, capa! Ó o doce, ó o doce, ó o doce, ó o doce, ó o doce... Hahahaha Hahahaha Olha que bonito! Aí tudo, o vivo é... Hahahaha Hahahaha Tá, é? Vem... Vem, vai começar de pedaço, nove? É... Só, ó... Nove horas doi, se quiser... Usar, aqui é, fícute a virar... Se tem no estiro, ele é um brinqueiro. Só para ir, só para ir outra vez. Não, pode ir para lá. Pode ir para lá. Pode ir para lá. Quer lá na árvore? Olha, deixa eu ver, irmão. Olha a capa de chuva. Capa de chuva. Olha a capa.